Que número de estatísticas, depois desse ataque eu mostro pra você, saída na meia, vem o Rangel batendo pro gol! Mateio, se mexe aqui na área o Gregory, a bola fica longa pra Rangel! GOOOOOOOL! Rangel! Pro bato! GOOOOOOOL! Deixa eu ver só esse ataque, Ian Lucas puxou pra dentro e faz uma linda defesa do Dudu! Deixa eu ver essa pancada de longe, não teve o corte, Matheus bateu e apareceu bem o Dudu de novo. Recuperando a bola no contra-ataque, Léo soltou pra Matheus na cara do gol! Que defesaça do Dudu! Mais uma vez no contra-ataque, a bola no meio e a finalização pra fora! E o passo ficou muito forte pro Boni. Chegada pro goleiro, Dudu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da sua Eva! Bola porque tem que construir esse ataque. 61% de posse de bola, vai bem na defesa o goleiro. E o Luciano vai de novo, ganhou o duelo dele, Rangel bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rangel! O segundo dele! Essa é a camisa sete, o Ian, ele leva pra perda na direita, achou um jeito de bater e o Dudu comparece. fez o giro, de novo o Valdinho isolado ali, né? Ian Bramone olha, duas finalizações passou Eva Valdinho, numa assistência do Ian Lucas, uma jogada que começa polêmica, porque a dúvida é se toca no braço do goleiro PH fora da área ou não tô louco pra ver o replay, Paulinho exatamente, Vinícius Moura que problema, né? No contra-ataque Valdinho faz uma bola de tempo o Rangel ficou um pouquinho distante do Valdinho, acaba tentando dar o carrinho ali, se eu não me engano, vamos ver tenta dar o carrinho ali, a bola desvia nele, acaba... ele solta pra Luciano, fez um bom primeiro tempo esse camisa 7, ganhando os duelos individuais agora ele bate gol Luciano pro Pato do time do Pato com o pivô já provavelmente em 4 e o chute de longe segurou, tocou no Guilherme e o gol e que gol gol Matheus Lima e um golaço coletivo da Soeba pro Ale Falcone, ó Guilherme ameaçou, vira o Cabreúva foi, tocou e o gol na trofe não entra segundo árbitro contra-ataque Valdinho Cabreúva põe o corpo na frente a bola sai chega para o pivô o Dedezinho vai voltando a Soeba olha que defesa do PH Dedezinho o PH de... a linha de passe estava muito longe ele acerta um belo chute aqui no primeiro pau